Oi, galerinha linda, né, gente abençoada do Senhor, passando aqui pra desejar a todos uma ótima abençoada tarde de sexta-feira, né, já agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu, que Deus abençoe sua vida. Te convido, nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, a meditar comigo na palavra do Senhor, que está aqui baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, capítulo 12, né, perdão, capítulo 12, verso 4 por diante, que diz, É, não devemos temer os homens, e digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo a esse temeio, não se vendem cinco passarinhos por dois seites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados, potestades, não estejas solicitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então, meus amados, a gente muitas das vezes, o ser humano, muitas das vezes teme o homem carnal, o braço de carne, que só tem poder de tirar a vida do corpo e não da alma. E outra, só tira a vida do corpo se for com a permissão de Deus também, porque se Deus não permitir, ele não tem poder de tocar em ninguém, pois a sua vida pertence a Deus, unicamente a Deus. Então, que venhamos temer, que venhamos tremer, que venhamos reverenciar, honrar e glorificar, única é de honra e glória. Porque só a ele, toda honra e toda glória, né? E todo aquele que confessar, se você confessa o Senhor Jesus diante dos homens, ele te confessará diante dos anjos do céu, né? Mas se você se envergonhar dele diante dos homens, ele também se envergonhar de você diante dos anjos do Senhor, né? Porque tem pessoas amadas que têm vergonha de confessar o nome do Senhor em público. Então, eu digo a você, não tenha vergonha, pelo contrário, se alegre em confessar o nome do Senhor Jesus, em confessar que você crê nele, em confessar que você pertence a ele, porque é um privilégio. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.